O povo não aprende, né, menino? Não tem jeito, não. Não aprende. Foi todo mundo pra cima do Sacha. Todo mundo. Terminou agora a dinâmica. Todo mundo pra cima do Sacha. Aí os aliados é quem briga por ele. E ele senta na cama, fecha os olhos e... Agora não. Não, vai, não sei o quê. Sacha tá errado? Sacha tá certíssimo. O Sacha está sendo inteligentíssimo, está certíssimo. O sonho de qualquer participante de reality é que aconteça isso com ele. A Nádia pessoa. Gente, como que a Nádia... A Nádia, ano passado, a mulher tentou de todas as formas ser humilhada. Não conseguiu. Aqui, ó. Sacha conseguiu. Você tá falando mal do Sacha. Quem tá falando mal do Sacha? Gente, isso aqui é jogo. É jogo, pelo amor de Deus. E ele tá sendo inteligentíssimo. Ele tá agindo da forma correta. Porque o resto é tudo burro. Como que termina uma dinâmica que no fim tudo acontece, mesmo quando não é ele o apontado, no fim termina nele. Terminou a dinâmica foi todo mundo pra cima dele. Você acha que ele não vai se beneficiar com isso? Ele tá é mais que certo. Isso chama inteligência emocional. Tem que ter que vergonha. Tem que ter que vergonha.